As obras de duplicação da BR-116 que liga Porto Alegre a Pelotas foram vistoriadas pelo ministro dos transportes, Paulo Passos. Todos os trechos dos 211 quilômetros da rodovia estão com canteiros de obras. A obra, que deve ficar pronta no final do ano que vem, está orçada em 900 milhões de reais. A possibilidade de que no entorno do meio do próximo ano, tudo correndo no ritmo em que a obra vem se desenvolvendo, já seja possível disponibilizar trechos para benefício e para uso da população. A duplicação da BR-116 de Eldorado a Pelotas, assim como a própria duplicação da BR-392 de Pelotas a Rio Grande, faz parte da conformação de um grande corredor, um corredor de grande capacidade que se relaciona ao desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. O governador que acompanhou a inspeção falou sobre a importância econômica da duplicação da BR-116. Nós temos aqui não só uma rica reorganização produtiva da região, da agricultura familiar, do cultivo de arroz, um processo de reindustrialização da região também através da semeadura de micro e pequenas empresas agroindustriais, e temos o polo naval. O estado do Sul hoje está puxando o desenvolvimento do estado, e essa obra é estratégica para essa finalidade. Também foram inspecionadas as obras de construção da quarta faixa, no trecho entre Porto Alegre e Gravataí, na BR-290. A conclusão está prevista para 2015. Ajuda a melhorar nossa logística de acesso à região metropolitana, de trafegabilidade, as conduções de trafegabilidade, isso ajudará o Rio Grande do Sul a economizar 250 milhões de reais por ano no seu custo de logística. E é um exemplo de uma concessão que deu certo. No prédio da concessionária, o ministro visitou o Centro de Controle de Operações. Disse que o investimento que está sendo feito pela Concepa Triunfo, no valor de 160 milhões de reais, vai ser ressarcido pelo governo federal. O governo tem a opção, na forma como prevê o contrato de concessão, de fazer o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, aportando os recursos correspondentes a essa obra que está sendo executada. Agradecimentos a essa obra que está sendo executada.